Eu sou uma fraude Eu sou uma fraude, assim como Rock Balboa, Fort Gump, Darth Vader Gandalf, todos esses personagens do cinema não existem de verdade Mas eu te pergunto, alguma vez você já foi ao cinema e chorou, se emocionou, sentiu medo? Mesmo sabendo que nada daquilo era real? Então, em uma coisa nós podemos concordar Coisas irreais geram emoções reais E no cinema as suas reações são reais Fisiologicamente reais Você chora, o seu coração palpita E da mesma forma que um diretor escreve um filme prevendo as suas reações Um mentalista monta as suas rotinas prevendo a reação do espectador Te convido a aprender essas técnicas de forma clara, direta e principalmente honesta Conheça o mentalismo de verdade O que você conhece é só? Aочas penseiras E a terceira E a terceira É queira É uma boa É uma boa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL